Parece até mesmo não dizer o destino, né? As pessoas têm um adagio popular que cresceu e cresce a cada instante e sempre auto-se pronuncia esta frase. Embora que seja uma frase irônica, mas é uma pura realidade. As dificuldades são tratadas como pedras. Pedras porque pesam, pedras porque machucam, pedras porque para você trabalhar com elas ou trabalhar as mesmas, você tem um sacrifício dobrado, pedras que são pesadas para conduzir, para arrancar, para lapidar, para vender, para trocar. Tudo tem pedras nesse caminho. As pedras preciosas são intituladas joias, raras algumas. As pedras comum são tratadas como força para suportar pesos, cargas e conduzir uma grande e mega obra, construção que seja como fundamento de segurança. Pedras que foram utilizadas para se fazer a primeira arma, para matar animais, para cortar árvores, para desfolhar árvores e também para os caçadores. Pedra também foi utilizada por Jacó como travesseiro. Nas grandes dificuldades, saindo de sua casa, devido ter afrontado o malefício com seu irmão, teve que sair. E chegando em Betéu, o sono bateu e o único travesseiro agora não era sua mamãe nem seu papai. Mas sim, o travesseiro foi de pedra. O altar que Deus exigiu para que Israel assim conduzisse seus sacrifícios não era de madeira, não era de feno, não era de palha, não era de bronze, não era de cobre, não era de ferro nem de churro, nem de ouro. Esse altar foi feito de pedras. As pedras se viram para proteger a cidade, o centro econômico, a política dentro de uma monarquia e toda a estrutura religiosa. Deus ordenou que Jerusalém tivesse muros à sua volta. O maior muro, o mais poderoso, o magnânimo, é Deus que toma conta, nos guarda. Pois se Ele não guardar, em vão vigia os sentinelas. Porém, é bom a gente vigiar. Faz o muro. Se o muro cair, se o muro foi derrubado, como foi algumas vezes, principalmente no período da força da Babilônia de Nabucodonosor, mas depois veio Neemias com fé e graça e reconstruiu os muros de Jerusalém. Os muros se tornaram como espelho para muitas nações. Entre elas, Jericó, uma das mais antigas, construiu o seu muro para proteger o rei, seus filhos, os príncipes e princesas, os ministros, a riqueza de ouro, toda a alimentação e toda a ciência interna. A pedra trouxe privacidade. A pedra se viu também para ser utilizada como arma de longo alcance. Elas passaram a ser atiradas com as mãos, passaram a ser arremessadas com as mãos e a força do braço, e logo em seguida o homem se evoluiu e aí começou a fazer fundas e utilizar as pedras. Também colocaram pedras no bico de suas lanças e afiavam para que assim derrubasse seu oponente, o cravando e o rasgando, trastaçando e deixando ferido com muita dor, que eram as lanças com pontas de pedras. Os arcos também foram utilizados como premiadores, tanto na direita quanto no lado esquerdo, pedras. Deus sempre escreveu certo. E no Monte Sinai, ele escreveu em pedras. Passaria um tempo gigantesco falando sobre muitas pedras que a Bíblia menciona, Mas uma forma é real. A pedra veio do céu e ela veio construir como a matriz a terra. Jesus também é considerado a pedra angular, aquela que dá o equilíbrio, a pedra que dá o sustento, aquela que dá o alinhamento. É a pedra da ponta que segura toda estrutura pesada. Pedra. Assassinatos dos apóstolos, muitos foram apedrejados. Morreram como estevam pedras. As leis eram exigidas de diversas maneiras cruéis, árduas e mortais. Danificavam, prejudicavam, retalhavam, arrancavam pedaços, porque eram apedrejados com pedras. Jesus é a pedra verdadeira. A igreja foi edificada e está edificada nesta pedra. Por isso que ele diz, Eu digo que tu és pedra, mas eu Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que equilibra, a pedra que sustenta a igreja, o homem, a mulher e aqueles que creem em Deus, na fé nesta geração que vivemos. Ele é a rocha eterna. Você sabia que a criação começa com pedra, mas ela veio do alto. A colisão foi pedra. O Big Ben teve pedras. Se espalharam pedras. E em tudo deu pedra. E olha, nós vamos entrar no céu. E quando eu e vocês estivemos lá, isso é muito sério, sentado na mesa com Cristo, como está escrito assim como ele é também, seremos? A Bíblia diz que na hora da mesa, na ceia santa do Senhor, Ele vai nos servir e não os seus anjos. E Ele entregará em nossas mãos um nome escrito em uma pedra. Deus abençoe. Pastor Adelio Costa, o teu amigo em Deus. E que venham as pedras.